Oi pessoal, bom dia! Bom dia gente, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui para mais um Clamor da Manhã, número 93. Vamos começar com essa canção que a gente já colocou algumas vezes, mas hoje ela tem tudo a ver com o nosso assunto, então vamos chegando aí. Seu Lúcio, hoje o seu foi o primeiro. Bom dia, tudo bem? Eli? Oi Nhi, bom dia! Que bom te ver por aqui, tudo bem? Kátia chegando! Ide, Maria, Gislene, bom dia! Essa canção, ouça! Zena chegando aí, deixa eu tirar aqui esse, ó. Isso! Pedro, Rosângela, Denise. Denise falando aí do Clima do Rio, tá gostoso hoje? Aqui tá bom também! Pathy, Cleonice, Nelma, Rosângela, Thalita, bom dia! Bom dia, Thalita! Bom dia, Marilac! Saudade do seu bolo, Thalita! Aquele bolo seu diagonal, saudade! Márcio chegando, Patrícia, tudo bem, meu povo? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora aqui já de cara, porque esse é o nosso assunto de hoje. Você se lembra de algum sonho que você tinha pra sua vida quando você era mais jovem? Sonhos que você planejou pra sua vida? A gente vai falar sobre isso hoje. Os sonhos de Deus pras nossas vidas. Então, talvez, agora seja uma oportunidade de você chamar alguém que precisa ouvir sobre esse assunto. Quais são os sonhos de Deus pra nossa vida? A gente deve sonhar? Não deve sonhar? A gente tem que deixar Deus fazer e seja o que Deus quiser. Imagina, tudo isso a gente vai falar hoje. Desculpa, mas o Márcio falou que o Miguel fez um desenho pra gente. É! Dá pra colocar ali nos comentários, foto? Acho que dá. Não, dá? Não sei, não sei. Ah, põe aí! Ah, Thalita... Thalita, só tem forno top ali em casa. A culpa foi do forno, né, Thalita? Eu acredito. Eu acredito em você. Deixa eu compartilhar aqui. Gente, os sonhos de Deus, tá? Que sonhos você cultiva no seu coração? Ou que sonhos você abandonou pelo caminho? Acho que deu... Ah, tá, a internet. Quem tá chegando aí? Mara, Maria Regina... Ah, melhor não. Ih, medo desse desenho. Zena, Flávia, grava, bom dia. Ai, gente. Vou ter pra compartilhar aqui, gente. Eu também. Não tá fácil. Pera aí. É verdade. Cada dia tem uma diferença pra esse book pra compartilhar. Não, aqui no meu já tá dando certo. Pera aí, gente. Só um pouquinho. Acho que deu certo. Vamos compartilhar? Eunice, Maria Regina, Ana Paula chegando aí. Eu não tô conseguindo. É? Às vezes eu tenho dificuldade também, mas hoje deu certo. Aí, ó. Não, mas não. É aqui. Ah, foi. Não tá abrindo a tela. Pátia, Elayne. Hoje choveu granizo em Veracruz. Caramba. Ana Paula, bom dia. Lua. Oi, pai. Bom dia. Muito bem. Aqui já deu tudo certo. Deixa eu colocar aqui a... E hoje você precisa ficar aqui até o final. Pra você ser ministrado com essa palavra até o fim. Tá? Então fica ligado aí. Se desconecte das distrações. Se você pode, né? Às vezes tem alguém aí que não pode parar tudo. Pra ouvir. Mas se você pode, por que não, né? Tia Gleides, Neuzinha, bom dia. Eu acho que a internet tá oscilando. Não, não. Eu não sei o que aconteceu. E Lara Dejanira. Ah lá, hoje o Márcio conseguiu compartilhar tranquilo. Denise. Que bom. Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui, então. E... Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente entende de Deus que sejam os sonhos. Os sonhos... Não no sentido de... Não sonho que a gente tem dormindo, não, né? Os sonhos que a gente tem acordado. Ah, o Sérgio tá perguntando se alguém sair antes do final. Não sei. Mas se sai, hoje a gente tá falando pra não sair. Carol, bom dia. Chegando aí também. Andréia, Andréia, bom dia. Estamos orando, Andréia. Orando muito. Gente, eu não consigo compartilhar. Não, não. Não, mas eu tenho que conseguir. Porque tem gente que fica esperando na página. Sai de novo e volta pro Facebook. É? Então, tá. Não esquece que você tem que entrar no Instagram. Caiu a luz. Ó, a Silvana chegando. Denise, Virgínia. Tá travando? Diz aí, galera. Se tá travando mesmo. Agora deu certo. Ou se talvez só pra Zena que tá travando. Dani, bom dia. Como é que tá sua mãe? Continuamos orando, tá? Agora deu certo. Ó, o Gabriel falou. O pastor Fabrício, a cara do pai. Adilene, bom dia, irmã. Meu pai é bonitão, hein? É verdade. Meu pai é bonitão. Você falar que eu sou a cara do meu pai, você tá me fazendo anogia. Seu Lúcio tá aí, né, seu Lúcio? Se manifesta aí, seu Lúcio. Não tá travando, né, Gra? Então tá. Deve ser alguma coisa na sua internet, Zena. Pra mim tá bom. A Pathy falou. Então tá bom. Que bom. Graças a Deus. Consegui deixar a situação agora. Terminando, pessoal. Agora... Então tá bom. Quase certo. Bom dia, Everton. Ó, fala pra Amanda. Ela me fez uma pergunta no Whats, mas eu não consegui respondê-la. Diz pra ela que sim. Tá bom? O que ela me perguntou sobre o jejum, é ok. Tá bom? Diz que sim. Mara, olhe pelas filhas de uma amiga. Sete anos. Testaram positivo? Vamos orar. No final, a gente vai orar por todos esses pedidos, tá, gente? Então tá. Amém, gente. Amém. Que bom, gente, que tá tudo certo com a internet. Então vamos lá? Só mais um minutinho só agora. Agora finalizando mesmo. O homem hoje tá enrolado aqui, hein? O Everton respondeu. Ah, Flávia falou que é gatão. Eu ou meu pai? Os dois, né? Eu sou gatinho, meu pai é gatão. Os dois, os dois. Ai, ai, gente. Seu Lúcio hoje vai ficar todo bobo, né, seu Lúcio? Vamos lá? Pergunta no Instagram. Desculpa, gente. Perdão, porque hoje eu me enrolei realmente aqui. Vocês conhecem essa música? Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Agora estamos também no Instagram. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Podemos? Podemos. Perdão, pessoal. Vamos lá. Tá com a sua Bíblia em mãos. Nós vamos hoje começar a falar de outro personagem, né? Nós falamos de Jacó até ontem. Vamos começar a falar sobre o José. Salmo. Salmos. Gênesis 37. Gênesis 37. Vamos ler alguns versos aqui. Os sonhos de José. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Então, eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e, quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e, mais uma vez, contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Desta vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Como eu disse, vamos começar a falar hoje sobre José e nós queremos, de maneira muito especial, embora vamos falar de outros assuntos aqui concernentes a esse texto, a gente quer gastar um tempinho sobre esse tema sonhos. E se te incomoda esse termo, sonho, substitua por projeto, por planejamento. Qual é o plano que Deus tem colocado no seu coração para a sua vida? Ou quais são os planos? Ou, se você fica à vontade, quais são os sonhos que Deus tem colocado, tem plantado no seu coração? Os sonhos, os projetos, os ideais que você traça como meta, como objetivo, eles são da vontade de Deus? Foram dados por Deus? Foram criados na sua mente? São egoístas? São sonhos que vão abençoar e glorificar a Deus? A gente quer conversar um pouquinho com você hoje sobre sonhos e, sobretudo, desafiar você a ter uma vida de sonhos, uma vida de projetos, de planos, uma vida que tem um lugar aonde se quer chegar. Amém. Gente, chegamos em José. Chegamos. Eu acho que talvez José seja o meu personagem favorito de toda a Bíblia. Eu não sei se você tem algum personagem, às vezes em gincanas, assim, a gente pergunta, né? Qual que é o seu personagem bíblico, assim, que você tem um carinho maior por ele, né? O Fabrício eu sei que é Pedro. A história de Pedro pro Fabrício é assim, ele ama. Acho que até o temperamento deles talvez seja parecido. E eu tenho um negócio com José, porque a história dele é muito inspiradora, muito. E a gente vai explorar bastante a vida de José nos próximos dias, como a gente fez com o Jacó e como a gente fez com os outros, né? E aqui, então, a gente vai só dar uma pincelada de um momento da vida de José ou de uma característica de José, que é justamente essa parte dos sonhos, dos planos que Deus tem pra vida dele e que isso se encaixa muito com a nossa vida hoje também, tá? Fabrício fez algumas perguntas aqui no início, acho que a gente pode explorar um pouquinho. Gente, o que que são sonhos? O que que são esses projetos que Deus tem pra nossa vida? Deus tem projetos pra nossa vida? O que que você acha disso? Você acha que Deus, ele idealiza futuros pra cada um de nós ou não? Ou vocês acham que a gente tá aqui e cada um vai seguir a vida que der pra seguir e Deus vai abençoando o que a gente fizer? O que que vocês pensam sobre isso? Quando a gente olha pra José, a gente descobre que desde a sua adolescência, Deus começou a mostrar a ele planos e metas e sonhos que Deus iria realizar na sua própria vida no futuro. Então, talvez se a gente olhar pra José, a gente possa entender que sim, Deus tem planos pra nós, Deus tem metas pra nossa vida e por que não então usar essa palavra sonhos, né amor? Propósitos, né? Propósitos. É interessante porque José, a vida dele tá muito associada com sonhos, né? Ao longo da trajetória dele, os pontos marcantes da vida dele estão diretamente ligados a esse termo sonhos. O pessoal tá colocando ali o nome dos personagens que cada um mais gosta. Já vi que rolou Davi, Jó, legal gente, legal. Então vamos lá, o que que é um sonho? O sonho, gente, é uma capacidade da gente visualizar algo que ainda não aconteceu. O sonho também é uma forma da gente expressar a nossa fé, porque pensa, quando Deus coloca no nosso coração um propósito que aquilo ainda não aconteceu, eu tenho que crer, eu tenho que confiar que se Deus colocou aquilo em mim, aquilo vai acontecer se nós caminharmos também em direção a isso. porque a gente pode, né amor, baseado num projeto que Deus coloca na nossa vida, a gente pode escolher não fazer. É importante a gente frisar algumas coisas, né? Primeiro que nem sempre um sonho vai ser nos dado num sonho. Não sei se você entendeu. Sim. Com José foi assim, Deus deu um sonho pra ele. Dois. É, sim, mas era um sonho só no final das contas, né? Perfeito. Deus deu um sonho pra ele enquanto ele sonhava, enquanto ele dormia. Então nem sempre sonho vai ser assim. Às vezes Deus vai dar uma convicção no coração, Deus vai falar forte a você, a sua mente, ao seu entendimento, vai dar um destino pra você, vai mostrar pra você onde quer te levar. Então isso nem sempre vai ser um sonho. E nem todo sonho vem de Deus também. Porque também tem aquele conceito de sonho que é a projeção do inconsciente, aquela coisa toda. Então a gente tá querendo, só pra limpar um pouquinho assim, pra você entender que existe sonhos e sonhos. E que nem todo sonho será realmente enquanto você dorme. Você pode ter um sonho acordado, um projeto que Deus coloca no seu coração, uma convicção, muito mais do que uma impressão, uma certeza de que aquilo foi Deus que a gente colocou. Outra coisa, esses projetos, esses sonhos, esses ideais, eles vão estar muito associados à vontade de Deus. Deus não vai colocar no seu coração alguma coisa que vá andar em discordância com o propósito dele descrito na revelação chamada Escritura, na Bíblia. Então tudo isso você tem que avaliar. Deus me colocou o sonho que eu vou ganhar na mega cena e tal. Isso aí tá em desconformidade com a palavra de Deus. Então, só pra limpar um pouquinho, pra gente entender o que pode ser um sonho que vem de acordo com a vontade de Deus e o que não é, o que é coisa humana, o que é coisa nossa. Por isso que talvez a gente precise usar o nome projeto. Porque quando a gente fala sonho, pode ser que você se remeta àquilo que a gente tem quando tá dormindo. E a gente não quer só essa classificação. A gente quer que vocês entendam que Deus tem projetos e planos para as nossas vidas. E que quando ele coloca no nosso coração esses planos e esses projetos, nós precisamos andar em conformidade com cada passo que Deus vai nos dando ao longo da nossa vida, pra que de fato esse projeto se cumpra na sua totalidade. Aqui é o momento que José tem um sonho, aí sim dormindo, que ele vê, ele tem um sonho dos feixes, é um sonho meio agrícola, em que são vários feixes e os dos seus irmãos se inclinam pro dele. O dele fica de pé e os outros feixes se inclinam pra ele numa atitude de prostração, de reverência, de submissão. depois ele tem um outro sonho ainda mais intenso de significado, porque aí ele já sonha com os astros, né, estrelas, sol e lua, de forma que o sol e a lua e as outras estrelas também se inclinavam a ele. E aí, gente, ele tem ali mais ou menos 17 anos quando ele tá vivendo tudo isso. Ele era um menino, um adolescente. Alguns dizem que José era mimado, né, porque a Bíblia realmente revela que o seu pai o amava mais do que os outros filhos. José, ele tem uma, a história dele na vida do seu pai é uma história muito intensa, sua mãe não podia gerar filhos, e José nasce ainda lá na terra do seu vô, né, Labão. Vô por parte de mãe, né? Sim. Me sou estranho falar assim, Labão era avô de José, mas era, né? E é interessante, gente, que quando Raquel ganha José, não sei se você se lembra dessa parte que a gente contou, o nascimento de José mexe com Jacó, de forma que ele quer ir embora, ele quer voltar pra terra do seu pai. Olha como já vem com muito significado, né, amor? Mexeu com a alma de Jacó, esse filho que veio da mulher amada, esse filho que era tão esperado, ele não vai embora imediatamente, tem toda aquela parte que a gente já contou. Mas olha como José já chega, trazendo todo um significado, é o filho da velhice de Jacó, enfim, né? Olha que coisa interessante, a gente já conhece a história de José, a maioria já conhece a história de José, né? E como é que a soberania de Deus exerce o seu papel nessa história? Quando a gente vê aqui, esses irmãos invejando José, né? Essa declaração bíblica de que Jacó tinha uma preferência por José, até nós lemos aqui o momento que ele dá um presente especial, aquela túnica especial pra José, enquanto isso vai crescendo no coração dos irmãos essa revolta. Gente, soberania de Deus, até isso Deus usa, porque exatamente esse instrumento, esse sentimento que os irmãos têm de José faz com que eles, de certa forma, mandem José pro Egito, né? E Deus vai cumprir todo o propósito dele na vida de José. Então, só um toque aqui pra você observar como que Deus age na história, como Deus conduz a história e os seus propósitos serão cumpridos no final. É lindo pensar que José, sendo ainda um menininho, um adolescente, Deus começou ali a revelar os propósitos que ele tinha pra sua vida. Você sabe que às vezes, gente, Deus coloca planos no nosso coração quando a gente ainda é pequeno, pra aqueles que servem a Deus desde cedo? E aí, às vezes, eu me pergunto assim, por que que Deus fala uma coisa dessa tão cedo? Se vai demorar pra cumprir? Porque Deus nos prepara até o plano dele ser completo. Existe um agir dele na nossa vida que às vezes demora tempos pra que ele possa, de fato, completar a obra, porque aqui a gente tá contando o início, o iniciozinho da história. Quando o sonho vem, o sonho que ele teve revelava a gente uma espécie de submissão a ele, revelava uma certa evidência dele em relação à sua família. Então, Deus tá começando a dizer, José, eu tenho um negócio contigo, cara. Você vai ser diferente dos seus irmãos. E ali o sonho começa a brotar. Só que o problema é que ele decidiu contar o sonho. E quando ele conta o sonho pros seus irmãos e pro seu pai, a mãe dele já tinha morrido, tá? A Raquel morreu no parto do seu irmão mais novo. Então, esse momento aqui já, ele já não tinha mãe. Mas no sonho, ele conta o sonho. E aí é o problema, porque os seus irmãos começam a sentir muita raiva, muito ódio dele. Então, quer dizer, aumenta, isso. Quer dizer que além de você ser o preferido do papai e da mamãe, a gente ainda vai se submeter a você? Eu acho que José não entendia muito aquilo, né, amor? Não tinha como José entender. Que sonho é esse? O que significa os feixes se inclinando pra mim? São os meus irmãos? Mas nem sei se ele entendia que eram os irmãos. Enfim. Parece que sim, porque eles comentam que, ainda que eles fossem homens simples e tudo, eles pareciam muito óbvio. Onze, né, onze. E nas estrelas ainda tinha pai e mãe, né? Uma coisa muito linda, amor, é que os irmãos dele ficam com raiva. Mas a Bíblia diz que Jacó ouviu aquilo. Jacó ainda deu uma... Falou assim, tá, que isso? Agora você tá dizendo que até seu pai e sua mãe vão se curvar pra você? Mas o versículo termina dizendo assim. Mas Jacó guardava aqueles significados no coração. Guardava aquilo no coração. Jacó era um homem de Deus. Jacó tinha tido várias experiências com Deus. Então, eu acho que Jacó ali, amor, ele já tava entendendo que Deus tinha um negócio diferente com José. Gente, eu me lembro que o Senhor me chamou pra missões. O Senhor me deu um chamado pro ministério que eu não tinha 12 anos. Naquela época, eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas eu tive convicção muito real do chamado. E aquele chamado de Deus, naquele retiro da igreja, nunca vou me esquecer, no culto da fogueira, o meu coração queimava. E depois eu contei pra todo mundo. Eu contei pros meus pais, eu contei pros meus amigos, eu contei pro meu pastor. E eu disse, Deus me chamou e eu vou ser missionária. E eu me lembro, gente, que algumas pessoas riam, porque eu era muito novinha. E eu dizia assim, eu vou pra África. O meu chamado, eu vou pra África. E algumas pessoas diziam assim, ah, é verdade, Letícia, é verdade, tá. Gente, eu me lembro que quando, de fato, eu fui pra África, que foi o lugar onde eu conheci o Fabrício, né, na viagem... É porque eu sou africano, vocês já sabem. Olha a Coutis, africana. Da África do Sul, né, amor? Quando eu fui pra África, eu me lembro que no tempo que eu tava me preparando pra essa viagem missionária, aos 18 anos, um amigo nosso da igreja, ele virou pra mim e disse assim, Letícia, eu nunca acreditei nas coisas que você falava. Eu achava graça, eu achava bonitinho você dizer que você ia ser missionária. Mas agora eu estou vendo que isso está se cumprindo. E, de fato, depois que voltamos e pouco tempo se passou, e eu estava indo de verdade agora, assim, pra um campo missionário, junto com o Fabrício, como missionários da Junta de Missões Nacionais, ali eu entendi que o sonho que Deus colocou no meu coração começou quando eu ainda era uma menina. Mas o tempo passou e Deus foi me trabalhando na minha vida. E hoje, gente, quando eu penso nos sonhos de Deus, eu ainda tenho muitos outros sonhos que Deus está colocando no meu coração. E eu sei que eles vão se cumprir, mas aí que está. Então, nós temos que buscar em Deus os sonhos que Ele tem pra nossa vida? Sim. Agora, é importante, gente, que nem sempre porque o sonho é de Deus, significa que o sonho será algo exclusivamente espiritual. porque quando tu fala de sonho, de projeto, de Deus pra nossa vida, a gente fica pensando muito, ah, eu vou pastor, missionário, ministério na igreja. Nós estamos falando aqui, e queremos deixar bem claro isso, que qualquer tipo de projeto, projeto na vida acadêmica, projeto na vida profissional, projeto na vida familiar, projetos que venham ao seu coração e que estejam em conformidade com a vontade de Deus, que sejam para a glória de Deus, que não sejam para a exaltação própria, isso é ter a bênção do Senhor, é o Senhor quem coloca isso no nosso coração, nós temos que crer nisso, é o Senhor, nós nos relacionamos com Ele, nós não falamos com Ele, nós não expomos nossos sentimentos, Ele não nos conhece. Então, Ele planta em nosso coração desejos, vontades, Ele quer nos conduzir a um propósito, e não importa se não é, ah, mas eu não tenho um chamado missionário, tá, mas você quer fazer o quê? É uma profissão que Deus te chama, que Deus te desperta a segui-la? Então, é isso. Ah, minha família, eu tenho um sonho de casamento, eu tenho, vamos falar dos solteiros, eu tenho um sonho de casar assim, assim, assado. Gente, isso não pode ter sido dado por Deus? Não pode ser Deus que plantou no seu coração isso? Eu quero ter um marido assim, com esse perfil, eu quero uma esposa com esse perfil. Tá de acordo com a palavra do Senhor? Não é da vontade de Deus isso, então? Então, observem esses projetos, porque muitas pessoas estão engavetando os sonhos, estão esquecendo que Deus está pronto a usar as circunstâncias, a conduzir a história para cumprir os propósitos que Ele tem colocado no seu coração, mas tem uma parte que é sua, tem uma parte que você é quem faz. Então, tenha sonhos, tenha projetos, identifique a vontade de Deus nesses projetos e corra atrás deles, porque pior do que, não sei se vou falar isso. Bom, não importa. Nós não podemos viver uma vida sem ter um lugar para chegar, em todas as áreas. Aonde você quer chegar com o seu casamento, com a sua família? Qual é o sonho de Deus para a sua família? Quais os projetos de Deus para os seus filhos, para o crescimento dos seus filhos, para a educação dos seus filhos? Que tipo de relacionamento conjugal você quer ter? Qual é o sonho de Deus para o seu relacionamento conjugal? Você chegou nele, você alcançou, por que parou no meio do caminho? Por que desistiu? Ah, eu quero ter um casamento assim, quero que o meu bairro seja assim, por que desistiu? Não desista. Amém. Minha vida é profissional. Desistiu, engaventou algum projeto, algum curso que você deixou de fazer porque você achou que não era capaz, que não ia conseguir? Gente, se disponha, se levante e vá. O seu sonho, o projeto que Deus colocou no seu coração, tem a bênção dele, está de acordo com a vontade dele, então vá atrás, corra atrás. Amém. Amém. Por que será que as pessoas param de sonhar? Mesmo aqueles sonhos que Deus colocou no coração delas, por que que muitas vezes pessoas largam esses sonhos pelo caminho? Você já pensou nisso? Por que que você parou de lutar pelo sonho que Deus colocou no seu coração? Por quê? Eu acho que as frustrações nos fazem desistir. Às vezes a dificuldade também. Às vezes quando a gente vê o preço que a gente vai ter que pagar pra viver o sonho de Deus, os projetos de Deus na nossa vida, a gente para. Se José olhasse pras circunstâncias, você que nunca ouviu falar da história de José, você vai conhecer nos próximos clamores aqui. Mas olha, gente, se tem alguém que sofreu pra chegar no ponto que Deus tinha pra vida dele, esse alguém foi José. Então, o que muitas vezes nos faz desistir? As dificuldades, as frustrações, a falta de apoio. Às vezes a gente acha que a gente precisa de apoio de pessoas e quando esse apoio não vem, a gente desiste. Gente, apoio de pessoas é bom? É. Mas se o plano, o projeto veio de Deus, eu dependo de pessoas pra realizá-lo? Não. Não. Então, eu atendo aqui na clínica. E atendo, olha, gente, toda semana eu atendo alguém que diz o seguinte pra mim. Olha, Letícia, a minha vida eu vivo um dia, um dia após o outro. Sem muita perspectiva, sem muito planejamento, sem muito sonho. Aí eles usam essa palavra, né? Sabe essas coisas de que o pessoal vira o ano e vai projetando sonhos pro novo ano? Eu não faço isso. E aí, quando eu vou investigando por quê? Porque a pessoa nem sabe por que ela faz isso. Quando eu vou investigando, sabe o que eu vou descobrindo? Aconteceu algumas frustrações lá atrás. Aconteceram decepções, dores. E elas decidem que é mais seguro não sonharem. Porque se elas se mantêm sonhando e vem um outro baque, elas acham que elas não vão aguentar. Então, o que é melhor? É melhor eu seguindo a vida. Deixa a vida me levando, entendeu? E não eu levando a vida junto com o Senhor. Gente, projetos de Deus não podem ser engavetados porque os projetos são lindos. É como alguém te dar uma planta de uma casa maravilhosa, a casa dos seus sonhos. E você pega aquela planta, enrola, guarda numa gaveta e diz, não é pra mim. Eu não vou conseguir, não vou conquistar, não vou alcançar isso. A gente não pode desistir. Lembrando que José, a Bíblia diz que o tempo todo o Senhor era com José. Ninguém era com José. Olha só, ninguém. Ninguém apoia o José. Ninguém deu força, ninguém bateu nas costas. Vamos lá, você com você. Não, pelo contrário, José passou muito perrengue. Mas o Senhor era com José. Então, quais os sonhos, quais os projetos que você tem na sua gaveta, que você tem guardado no seu coração? Você não precisa de ninguém. Você precisa do Senhor. Esteja com o Senhor. Esteja na presença do Senhor. Esteja em obediência ao Senhor. E se esse sonho, ele tem a bênção do Senhor, olha, você não precisa de ninguém. O Senhor era com José. O Senhor será com você. Amém. E ele vai conduzir a história de tal maneira que você agindo da forma certa, no tempo certo, as portas vão se abrindo. E você vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Amém. Isso pode ser profissionalmente. Quero frisar isso. Profissionalmente, academicamente, de uma coisa vinculada à outra. Pode ser na sua vida familiar. Pode ser em relação aos seus relacionamentos. E pode ser ministerialmente também. E pode ser ministerialmente. Eu tenho muitos sonhos ministeriais ainda. Muitos. Muitos projetos. Eu tenho falado com ele, diz, eu acho que eu não vou viver para cumprir todos. Porque Deus tem me colocado sonhos e projetos e ideais e lugares que eu quero chegar. E que eu não sei se eu vou dar conta. Mas eu não abro mão de contar com a bênção e com a companhia de Deus. Que é a única coisa que eu preciso. Amém. É a companhia de Deus. Deus era com José. Amém. E José saiu de onde estava, humilhado, escorraçado e chegou exatamente no ponto que Deus queria que ele estivesse. Existem pessoas agora aí que estão dizendo assim, eu não sei quais são os sonhos que Deus tem para mim. Eu tenho certeza que tem gente que está pensando isso. Tá bom, pastor. Tá bom, Letícia. Eu quero perseguir os sonhos, mas eu não sei quais são. Vai buscar ao Senhor. E pergunte para ele. Deus, quais são os sonhos que o Senhor tem para a minha vida? Porque alguns estão muito claros no nosso coração. Outros não. Gente, eu tenho feito essa oração, Senhor Deus. Quais são os sonhos? Quais são os projetos que eu ainda não realizei e o Senhor tem para a minha vida? Porque, gente, também não dá para a gente só perseguir, só buscar e lutar pelos sonhos que a gente quer. Porque, às vezes, existem sonhos do nosso coração que são sonhos egoístas. Que são sonhos para o nosso próprio benefício. E só a gente. O benefício vai ser todo para mim. Não é isso. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração, eles têm um efeito devastador. Ele alcança a nossa vida, mas ele alcança os que estão ao redor. Porque, gente, o que eram os sonhos de José? Para quem nunca ouviu a história desse homem, o sonho desse menino revelava que ele salvaria a sua família e toda a sua descendência de morrerem de fome. Então, não era um sonho em que, uau, eles se curvam para mim. Ai, eu vou ser o maioral. Não era isso. Mas se o coração de José não fosse um coração moldado por Deus, com certeza ele seria levado a um lugar de vaidade. Mas não. Ele foi levado a um lugar onde ele se tornou salvador. Não só, aliás, não só para a sua família e sua descendência, mas para todo o povo daquela região. Porque se não fosse por José, talvez nem os egípcios teriam sobrevivido. Vocês entendem? Então, os sonhos que Deus coloca no nosso coração, gente, eles têm uma direção de bênção. Não só para nós, mas para todos que nos cercam. Os sonhos, os projetos que vêm de Deus irão glorificar a Deus. Isso aí. Qualquer sonho, qualquer projeto, qualquer ideal que a glória seja somente nossa, não vem de Deus. Todo projeto de Deus, todo sonho de Deus retorna com glórias ao seu nome. O próprio José, se você lembrar do final da história, quando os irmãos estão ali... Ah, vai dar um spoilerzão aí. Ele fala, não, fica tranquilo porque Deus conduziu a história. Tudo aconteceu porque Deus quis assim. Deus conduziu todas as coisas. Então, meu querido, olha só. Se Deus tem colocado projetos, aí eu falo com você. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que é isso? Deus vai falar comigo, vai aparecer, vai escrever na parede. Meu irmão, você que anda na presença de Deus, sabe? Que tem um relacionamento com Deus. O que brota do seu coração não vem de Deus? Será que não vem do Senhor? Quando você idealiza uma carreira profissional, quando você idealiza um ministério novo na igreja, quando você caminha... Eu vi a Josi aqui, esse ministério que ela tem exercido no cuidado com crianças, com abuso sexual infantil. Prevenção. Isso não vem de Deus? É claro que vem de Deus. É claro que vem. Então, nós que andamos com o Senhor, que estamos na presença do Senhor, nós temos que estar atentos às colocações do Senhor no nosso coração. Às vezes Ele nos dá uma visão. Puxa vida, eu podia fazer tal coisa por tal situação. Será que não é um projeto de Deus no seu coração? É que a gente engaveta tudo. A gente... Ah, não vou conseguir, não sou capaz, não vai dar. Deixa que Deus usa o outro. É, não, gente, a nossa vida é para a glória de Deus. E quando nós começamos a obedecer esses comandos de Deus e realizar esses projetos de Deus, nós glorificamos a Deus e abençoamos, e abençoamos os que estão ao nosso redor. Sabe qual é o termômetro, amor, pra gente avaliar talvez se um sonho que está no nosso coração vem de Deus? Eu acho que a gente tem que analisar qual é a motivação que esse sonho tem. Eu quero ser rico, pra quê? Eu quero casar, pra quê? Porque eu quero ser feliz. Todas as pessoas que se casam porque querem ser felizes, a maioria delas se frustram. Eu não posso casar pra ser feliz. Eu já tenho que ser feliz quando eu quero casar. Porque a minha felicidade não vem de um casamento. A minha felicidade vem do meu Deus. Vocês entendem? Eu vou casar pra eu constituir uma família, pra eu fazer pessoas felizes, pra minha família ser bênção nessa terra. Qual é a motivação dos seus sonhos? Eu quero crescer, pastor. Eu tenho aqui uma empresa pequenininha. Eu quero que essa empresa seja grande. Pra quê? Qual é a motivação disso que está no seu coração? Se essa motivação, gente, for uma motivação nobre, for uma motivação espiritual, de verdade, de verdade, não o que a gente fala que é, né? Se for real, é de Deus esse sonho. Se vai glorificar a Deus. Isso. Se vai ser pra glória do Senhor, é de Deus esse sonho. Agora, se não é, aí pode ser que seja um sonho egoísta. Pode ser um sonho meu. Mas, gente, vamos lá. Pra gente caminhar pro final. Deus gosta de fazer a gente sonhar. Sabe, amor? Quando a gente... Quando as crianças eram menores e tava chegando o Natal, a gente gostava de sentar com eles e dizer assim, Então, tá bom. O que vocês vão querer de Natal esse ano? Aí, Daniel era pequenininho, né? Ele começava a dizer, ai, eu acho que eu quero uma bicicleta, papai. Eu me lembro dessas épocas, né? E aí, a gente dizia assim, mas como que é a bicicleta que você quer ter? Ai, eu acho que eu queria dar cor tal. Eu queria que tivesse um adesivo tal. Eu queria... Ah, que legal. Gente, era tão bom levá-los a esse sonho, a cultivar neles esse desejo. E a Ana? A Ana, por ser mulher, acho que ela é muito mais empolgada, né? A Ana puxou muito também. Se bem que o Daniel também é um pouco assim. Filha, o que você quer de Natal? Mamãe, eu quero uma boneca tal. E aí, eu vou botar uma roupinha desse jeito, eu vou levar ela comigo pras férias. Eu vou botar ela no carro. Olha que lindo! E aí, a gente ficava, né amor, assim... Ai! E mal sabiam eles que a gente já tinha comprado. Porque eles já tinham sinalizado isso antes, entende? Gente, só de lembrar, de ver meus filhos desejando algo que eu e ele poderíamos dar. Eu tô falando de uma coisa material, mas eles se alegravam. Deus, quando olha pra mim e pra você, Deus tem sonhos pra nossa vida. E eu penso que Deus gosta que a gente vá esmiuçando, deliciando esses sonhos. Sabe, gente, quando Deus pega Abraão... A gente falou disso ontem, né amor? Que Deus sai com Abraão daquela tenda. Ele diz assim, Abraão, vem cá. Vem pra fora. Chega lá fora. Deus fala assim, Abraão, olha pros céus. Você tá vendo essas estrelas? Você pode contar? Não, Deus, eu não posso contar. Assim vai ser a sua descendência. Olha Deus dizendo pra ele assim, filho... Sonho. Os meus sonhos pra sua vida são muito grandes. Ele diz a Abraão, olha pra areia. Será que dá pra contar as areias do mar? Assim vai ser a sua descendência, gente. Abraão não tinha nenhum filho sequer quando Deus fez ele sonhar. Quando Deus fala pra mãe de Sansão, ela também não podia ter filhos. E aparece um anjo. E esse anjo diz pra ela assim, olha... Você é estéreo, não tem filhos, mas você vai engravidar e vai dar luz a um filho. E esse filho seria o homem que iria libertar o seu povo das mãos dos filhos teus. Sabe no Novo Testamento? Quando Jesus está voltando aos céus e ele chama os discípulos pra aquela última conversa... O Senhor Jesus convidou aqueles homens a sonharem também. Ele falou assim, olha... Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam do alto revestidos de poder. E vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas em todo o mundo a começar de Jerusalém. O Senhor Jesus ali estava convidando aqueles homens simples também a sonhar. Tudo que vocês viveram aqui, tudo que vocês desfrutaram, tudo que vocês aprenderam... Quando estiverem cheios do Espírito Santo, vocês vão sair pra testemunhar. Aqueles homens não tinham ideia do que era isso. Deus estava colocando ali, através de Jesus, no coração deles, o projeto plano da ação do Espírito Santo. Meu irmão, eu creio que Deus faz isso hoje. Amém. Faz isso hoje. Como fez com o Abraão, como fez com a igreja primitiva. Ele faz com você também. Ele planta sementes. Convida você a olhar para o horizonte. E Ele diz assim, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. E a minha companhia é tudo o que você precisa para realizar esses sonhos que eu tenho colocado no seu coração. Que Deus nos abençoe. Não troque a companhia do Senhor por ninguém na busca do seu sonho. Caminha com Ele. Busque a Ele. E vai lá para o seu secreto. E diz, Senhor, reacenda os sonhos que o Senhor sempre teve para o meu coração. Traz de volta. Senhor, eu coloquei entulhos nesses projetos que o Senhor tinha para a minha vida. Porque ficaram difíceis. Porque pessoas se levantaram contra mim. Porque eu vi que eu ia ter que batalhar muito. Eu ia ter que ter uma vida de renúncias. Mas, Senhor, não está legal assim também. Sem os teus sonhos. Não tem vida. Então, traz de volta. Porque Deus vai se alegrar quando você voltar a respirar esses ares dos sonhos, sabe? Dos projetos. É como um pai que se alegra com um filho que sabe que vai ganhar um presente. Deus também vai fazer isso com você. Mas você precisa declarar, Senhor, estou de volta. E não importa o que eu vou ter que viver, pagar o preço. Eu estou de volta. E eu quero os teus sonhos para a minha vida. Em nome de Jesus. Você não precisa da companhia de ninguém. Da força de ninguém. Só do Senhor. O Senhor era com José. Vamos orar, então? Amém. Ó, Pai, obrigado mais uma vez. Porque estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Com essa oportunidade tão rica de conversarmos acerca da Tua Palavra. Observar as lições que nós podemos aprender nessa Tua Palavra. Senhor, hoje nós estamos falando desses projetos, desses planos, desses propósitos, desses sonhos que o Senhor tem colocado em nosso coração. E nós, muitas vezes, temos desistido deles. Temos engavetado, temos guardado, temos escondido até. Alguns têm até vergonha desses sonhos, Senhor. Acham tão incapazes, se acham tão pequenos, que nem compartilham com ninguém, nem falam com ninguém, nem deixam guardados, escondidos, ocultos. Senhor, Pai, confirma no coração de cada um aqui e agora quais são os sonhos, quais são os projetos que o Senhor tem para eles profissionalmente. Projetos para a família, projetos para a igreja, para o ministério, projetos para a sua vida pessoal, Senhor. Pai, revela. E, Senhor Deus, dá-nos esse discernimento claro de que aquele sonho realizado, concretizado em nós, redunda em glória ao Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos realizar sonhos para dar glórias ao Teu nome, apontar para o Senhor, que é o nosso Deus, que é aquele que manda em nossa vida. Senhor, nós não somos guiados pela vida, não somos levados pela vida, nós somos levados pelo Senhor. E na companhia do Senhor, não precisamos de mais ninguém. O Senhor é a mão forte, a mão toda poderosa, é a mão que realiza, é a mão que faz. Mas nós dependemos somente do Senhor, assim como José dependeu do Senhor e o Senhor o levou à concretização de cada um dos seus propósitos na vida dele. Abençoe os meus irmãos que estão comigo aqui agora, Senhor. Abençoe cada um deles e, Pai, ajude-os a tirar da gaveta os sonhos que estão guardados e colocados diante do Senhor, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos declarar que nós não somos guiados pelo que vemos. Nós somos guiados pela Tua voz. Deus, a gente está vivendo um tempo de tanta crise, em que é uma loucura falar sobre isso hoje, Deus. Porque os nossos olhos só veem destruição, os nossos olhos só olham para crises, para quedas. Deus, mas, Senhor, quem disse que o nosso olhar está neste mundo? Deus, a gente é guiado pela Tua voz e cremos nisso. Independente das circunstâncias que estamos vivendo, nós cremos nos Teus projetos para as nossas vidas. E, Pai, nós vamos lutar por eles junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, renove a fé, renove a esperança. E também, Senhor, nos tire da acomodação. Nos tire, Senhor, de onde estamos parados. Ó, Senhor, tira cada um que está ouvindo do lugar onde eles pararam. Deus, José nunca parou. Ele nunca parou. Mesmo diante das circunstâncias, Deus, e nós também não vamos parar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro também por todas as pessoas que estão agora vivendo problemas sérios na saúde. Pessoas que estão realmente enfrentando essas doenças. Deus, em nome de Jesus, clamamos pela Tua cura, pela Tua intervenção. Senhor, clamamos pelas famílias que estão enlutadas. Só o Teu Santo Espírito pode consolar. E é esse Deus que nós clamamos que haja na vida de cada pessoa, que precisa de um consolo neste dia. Pai, nós clamamos pelas nossas famílias. Clamamos por proteção e por livramento, Senhor. Pai, o céu não está em crise. É nisso que cremos. Então, nós vamos ser guiados pela fé que vem do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Se amanhã, o Senhor nos permitir, estaremos juntos aqui. Estamos planejando o sorteio, tá, gente? Calma. Até o centésimo, nós já estaremos já com tudo resolvido sobre o sorteio das canecas do clamor da manhã. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tá? Amém. E até amanhã. E até amanhã. Até amanhã. Tchau. Amém.